Ela chegou assim Eu me entreguei, eu não sei Nada que de fazer Para me defender Do seu danço e perigo Me amarrou com um beijo Me deixou encaixadinho Nada que de fazer Para me defender Do seu danço e perigo Se ela me soltar as corras Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair Não quero ser seu prisioneiro No resto da vida Ela chegou assim Eu me entreguei, eu não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou encaixadinho Nada que de fazer Para me defender Do seu danço e perigo Se ela me soltar as corras Se ela me soltar as corras Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Do resto da vida Eu não quero sofrer É isso aí Eu não só�� Eu não sei Me Chרים Obrigado.